Antes de começar esse vídeo, eu queria dizer que tem conteúdo muito gráfico e pesado no vídeo de hoje. Então, se você é sensível a esse tipo de conteúdo, eu recomendo cautela ou até que você pule esse vídeo. O caso da Mary Vincent é um caso que, na minha opinião, não tem outra explicação a não ser um milagre que aconteceu. E eu tenho certeza que, no fim desse vídeo, vocês vão concordar comigo. Porque, apesar de ser uma história pesadíssima, também é uma história de superação. Então, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, eu já queria pedir desculpa pra vocês. Porque a introdução do vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais longa. Então, se vocês não quiserem ouvir, podem ficar à vontade pra pular direto pra parte que eu começo a contar a história. Mas, como eu sou muito transparente e muito séria com relação à produção de conteúdo, eu queria deixar algumas coisas claras aqui pra vocês. Porque já tá tudo sempre escrito na descrição. Mas eu sei que tem algumas pessoas que não conseguem, não se dão trabalho de ler. Então, eu achei que eu precisava deixar fixado em pelo menos um vídeo. Então, essa é a única vez que eu vou falar sobre isso. Mas, basicamente, em todos os vídeos que eu faço, eu deixo as fontes e de onde eu tirei as histórias na descrição. Então, vocês podem consultar, vocês podem olhar nos links, ler também por vocês mesmos, caso tenha ficado alguma dúvida. E eu sempre tenho algumas inspirações. Pra quem me acompanha, sabe que meu youtuber preferido é o Mr. Balen. Eu acho ele sensacional e eu tenho o privilégio dele me seguir no Instagram. Então, a gente já conversou, já disse pra ele que eu me inspiro em vários vídeos dele. E eu aprendi muito com ele sobre construção de roteiros, sobre como contar histórias. Então, ele é a minha grande inspiração. Sempre que eu me inspiro em algum vídeo de algum criador, eu sempre adiciono outras informações. Sempre coloco outras coisas que eu pesquisei por conta própria. Além de colocar o meu toque nas histórias, né? Pra ficar com a minha cara também. Mas, independente de tudo, tá sempre tudo escrito na descrição. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu quero deixar, assim, bem fixado na mente de vocês. Que vocês sempre podem consultar. Inclusive, tem um e-mail pra vocês olharem ali na descrição também. Se tiver qualquer problema, vocês podem entrar em contato comigo. Então, dito isso, sempre olhem a descrição. E não aconteceu nada demais. Eu só achei que era importante falar isso. Agora que os vídeos longos estão crescendo também. Tem mais gente assistindo. Então, fiquem à vontade, como sempre. Vocês sabem que eu sou super aberta pra qualquer tipo de coisa. Mas, agora, sem mais enrolação. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo. Ativem o sininho. Se vocês gostam das histórias que eu conto. Se vocês têm curiosidade, se vocês acham legal. Compartilhem. Isso me ajuda bastante. Comentem aí os próximos casos que vocês querem ver no canal. E agora, bora pra história. Bom, a Mary Vincent tinha 15 anos em 1978. Ela adorava dançar. Ela era uma dançarina muito boa. Inclusive, o treinador dela mesmo incentivava ela a seguir uma carreira na dança. Porque ele sabia que ela tinha muito potencial pra isso. E era isso que ela queria fazer. Ela queria viajar o mundo dançando. Era isso que ela tinha nascido pra fazer. Então, ela era muito realizada nessa parte. Mas, ela tinha alguns problemas ali com a família. No geral, ela era uma garota muito boa. Ela era muito reconhecida pelo que ela fazia. Mas, os pais dela brigavam bastante. Eles tinham vários problemas assim. Eles viviam em Las Vegas. Então, os pais dela trabalhavam em cassinos. A mãe dela trabalhava como revendedora. E o pai dela trabalhava na manutenção de máquinas. Só que os dois, como brigavam bastante, estavam em um processo de divórcio muito conturbado. E isso afetava demais a Mary. Ela tinha alguns comportamentos rebeldes também. Várias vezes, ela matava aula pra passar tempo na casa do namorado dela. E, inclusive, ela saiu de casa por um tempo pra morar com o namorado. Ela morou com ele por cerca de seis meses. Mas, depois, ele foi acusado por assédio sexual. Pra não falar um termo mais pesado ainda. Inclusive, gente, já vou deixar claro que eu tô tentando amenizar os termos que eu falo aqui nos vídeos. Porque o YouTube já tá meio em cima, assim, na minha cola. Então, eu vou tentar amenizar os termos. Mas, assim, com todo o respeito possível. Só tentar usar algumas palavras um pouquinho mais leves. Mas, sem tirar o horror de tudo que aconteceu. Mas, enfim. O namorado dela teve algumas acusações. Então, ela foi obrigada a parar de morar com ele, né? Obviamente. E aí, ela morou no carro dele durante algum tempo. Como ela já teve essa experiência de morar no carro dele. Chegou uma hora que ela não aguentava mais as brigas do pai dela. Então, ela decidiu que ela ia fugir de casa pra morar com o avô. O avô dela morava em uma cidade da Califórnia também. Que se chamava Corona. E aí, ela decidiu sair. Ela pegou algumas coisas. Fez uma mochila lá. Começou a andar pela rua. Ela ia pegar carona pra chegar até essa cidade dele. E quando ela saiu, ela tava com mais duas pessoas. Nessa época, era bem normal você sair de casa e pegar carona com desconhecidos pra ir pra outras cidades dos Estados Unidos. Não tinha muito problema. Não era tão perigoso. Apesar de ter alguns casos em que isso não dava certo. Mas, a Mary tava acostumada. Ela achava que ia ficar tudo bem. Então, foi isso que ela fez. Ela foi andando com essas outras duas pessoas. Não ficou muito claro nas minhas pesquisas se eram amigos dela. Ou se eram só duas pessoas desconhecidas que eles acabaram se conhecendo. E decidiram seguir essa viagem. Mas, o fato é que ela tava com esses dois. Enquanto ela tava andando pela rua, uma caminhonete parou ali pra oferecer carona. A caminhonete era tipo uma van. E o cara que parou tinha cerca de cinquenta e poucos anos. Ele ofereceu carona somente pra Mary. Porque ele disse que não tinha espaço suficiente dentro dessa van pros outros dois. Mas, era estranho porque a van tava vazia. A Mary, apesar de achar aquilo estranho, ela achou que o cara parecia inofensivo. Isso porque ele tinha um sorriso gentil. Ele disse pra ela que ele tinha uma filha mais ou menos da idade dela. E que ele tava indo pra uma outra cidade. Mas, que ele poderia parar um pouco ali na cidade que ela tava indo e deixar ela por lá. Basicamente, essa cidade de corona ficava nos arredores de Los Angeles. O homem tava indo pra uma cidade chamada Reno. Mas, ele disse que não se importava em mudar o caminho pra ir pra Los Angeles e deixar ela ali nos arredores. Então, a Mary falou, tá bom, não tenho nada a perder. Quero chegar o mais rápido possível na casa do meu avô. Vou aceitar a carona desse cara. E é isso. Então, quando ela subiu na van, eles começaram a andar. E aí, o homem acendeu um cigarro. Quando ele acendeu um cigarro, a Mary espirrou. E na hora que ele espirrou, ele estendeu a mão e pegou o pescoço dela. Ela perguntando se ela tava doente. A Mary, logo, já tirou a mão dele de perto. Ela não gostou desse contato físico. E falou que não. E já deixou ele no lugar dele, no caso. Apesar disso, a Mary continuou achando que não tinha nada de estranho. Inclusive, eles até fizeram uma parada. Ela ajudou ele a carregar algumas roupas pra dentro da van que ele tava precisando. E não tinha nada acontecendo até então. Ela até decidiu tirar um cochilo enquanto ela tava na van. Porque ela realmente tava achando esse cara bem inofensivo. Ela se sentia segura até. Mas quando ela acordou desse cochilo, ela percebeu que ele tava voltando pra nevada. Ao invés de fazer o caminho que eles deveriam fazer até Los Angeles. E aí, ela já ficou muito apreensiva. Na hora que ela tava ali atrás da van, ela pegou um objeto pontiagudo. Pra ameaçar o cara que tava dirigindo. Ela apontou esse objeto pra ele. Falando, eu sei que você tá fazendo o caminho errado. Volta agora. Se não, eu vou atingir você. E ela parecia muito brava e muito descontrolada. Apesar disso, o homem falou. Não, calma. Eu só cometi um erro aqui. Eu vou fazer a volta. Fica tranquila. Não tem problema nenhum. Eu só errei o caminho. E ele, de fato, voltou. E mudou o caminho. Voltando pro lugar onde eles tinham que ir desde o princípio. Inclusive, ele disse pra ela que ele era só um homem honesto. Que tinha cometido um erro. Então, a Mary ficou mais tranquila. Ela abaixou esse objeto que ela tava segurando. E eles seguiram viagem agora pro lado certo. Depois de algum tempo andando, o homem disse pra ela que ele precisava fazer uma parada pra ir no banheiro. Que ele tava muito apertado. E ele decidiu parar no meio do nada. Ele disse que ele não aguentaria tempo suficiente até eles chegarem na próxima cidade. Então, ele tinha que parar ali no meio do mato mesmo. E aí, a Mary já começou nessa hora a perceber que tinha alguma coisa errada. É óbvio que ela já tava desconfiada desde o princípio. Mas como ele tava tentando tranquilizar ela, ela foi pensando, não, tá tudo bem. Deve ser coisa da minha cabeça. Mas isso foi meio que a gota d'água. Então, a Mary pensou, assim que ele parar, eu preciso fugir. Quando ele abriu a porta e saiu pra ir ali no meio do mato, ela viu que o cadarço dela tava desamarrado. Então, ela pensou, bom, se eu quiser correr e fugir dele, pra eu ser mais rápida que ele, eu vou precisar amarrar o meu cadarço. Então, ela abriu a porta da van, abaixou pra amarrar o cadarço dela. E na hora que ela levantou, ela viu o homem chegando na frente dela e batendo na cabeça dela com um tipo de machadinho. E nessa hora, ela já ficou desnorteada. Ela caiu no chão e aí ele bateu nela algumas vezes e ela ficou inconsciente. Então, é óbvio, hoje, a gente ouvindo essa história, a gente vê que desde o começo as intenções desse cara não eram das melhores. Mas pra Mary, que tava acostumada com esse tipo de coisa, ela não desconfiou até ela ver que realmente tava em apuros. Então, ele colocou ela ali na parte de trás da van e na hora que ele acordou, ele forçou ela a fazer sexo oral nele. Ele disse que se ela quisesse sair daquela situação, ela precisava obedecer a ele. Então, quando ele levou ela pra parte de trás da van, ele abusou dela diversas vezes e disse que se ela não obedecesse, ele ia matá-la e que ela nunca ia sair dali. É óbvio que a Mary não tinha como escapar, ela foi amarrada, ele amarrou as mãos dela, ele também amordaçou ela depois de algum tempo. Então, ela não tinha alternativa a não ser ficar ali. Depois de algum tempo, eles seguiram viagem e aí ele parou e ofereceu... E aí ele parou e obrigou ela a beber álcool, um álcool desconhecido, que ela não sabia de onde tinha vindo, de uma garrafa de plástico. E aí ela teve que beber, obviamente. Eles andaram mais um pouco, ela foi abusada mais algumas vezes. E aí depois eles pararam no meio do nada, perto de um barranco que tinha por lá na estrada. E aí ele forçou ela a sair da van e se deitar no asfalto. Nessa hora, ela começou a gritar e implorar pra que ele libertasse ela. E aí ele disse, você quer ser livre? Então eu vou te libertar. Ele disse isso ao mesmo tempo que ele voltava pra van e depois ia até ela segurando alguma coisa. Quando ela olhou, ela viu que ele tava com o machado na mão. E foi aí que ele começou a arremessar o machado pra cima dela. Na hora que ele fez o primeiro arremesso, ela viu que o machado tinha pegado o braço esquerdo dela. E aí ela começou a sentir uma sensação estranha, como se ela estivesse pendendo pra trás, como se tivesse alguma coisa faltando. E quando ela olhou pro lado, ela viu que ela tava sem um braço. O machado tinha atingido mais ou menos a parte do cotovelo dela. Então do cotovelo pra baixo, ela não tinha mais. Lembrando que essa história tem muitos detalhes gráficos, então já começou, mas eu vou deixar o alerta aqui mais uma vez. Depois disso, ela continua lutando e esperneando e gritando e tentando fazer ele sair de cima dela. Mas depois ele deu um outro golpe e esse outro golpe pegou no outro braço dela. Na hora que ela olhou pra ele, ele tava indo pra trás e tentando se livrar do braço dela, que tinha ficado preso de alguma forma no machado dele. Então ele tava tentando tirar aquilo dele e quando ela olhou, ela se viu sem os dois braços. Nessa hora, a Mary tava sangrando demais. Vocês conseguem imaginar, né gente? Não preciso nem falar. E aí ele deu mais alguns arremessos, ela sofreu mais alguns cortes, alguns ferimentos pelo corpo. E aí ele disse que então ela ia ser livre. Ele pegou aquele pequeno barranco que tinha ali em volta da estrada e ele foi rodando ela e empurrando ela por esse barranco. Então ela caiu por alguns metros de altura. Nessa queda, ela quebrou quatro costelas. E como se não bastasse, ele ainda desceu esse barranco, viu aonde ela tinha parado. E aí ele encontrou meio que uma caverna. Não era nem uma caverna, era um espaço ali dentro daquele cânion. Depois ela descobriu que era um cânion, né? Mas até então era um espaço ali naquele penhasco, onde ele podia esconder o corpo e deixar ela ali pra morrer. Então ele foi arrastando ela até esse lugar. E aí ele disse, pronto, agora você tá livre. E foi embora e deixou a Mary lá. Bom, vocês imaginam a situação. A Mary depois disse que ela sentiu tudo, ela ouviu tudo, ela tava consciente de tudo que tava acontecendo. Então mesmo perdendo aquela grande quantidade de sangue, ela ainda tava entendendo tudo. Ela sabia o que ele ia fazer com ela e sabia que ali ela ia morrer. E ela disse que no momento que ela tava lá deitada, que ela tava fechando os olhos, que ela já tava completamente sem esperanças, com dor. Ela sabia que ela tava sangrando demais. Ela ouviu uma voz dizendo que ela precisava levantar, porque senão outras pessoas iam morrer. E ela disse que essa voz, aparentemente, era do subconsciente dela falando com ela, que ela precisava lutar e que ela precisava fazer alguma coisa, senão aquele homem ia cometer outros crimes com outras pessoas como ela. E foi aí que ela começou a perceber o ambiente que ela tava. Ela viu que tinha lama em volta dela. Então o que ela pensou? Ela pensou, eu preciso estancar esses ferimentos, porque senão eu vou perder o sangue. E a partir disso eu vou perder a minha consciência. Então eu preciso estancar isso pra pelo menos ficar acordada. Então ela fez tipo um montinho de lama com o pouco que ela tinha ali do braço. E ela colocou em volta dos ferimentos. Ela fez isso nos dois braços. E lembrando que ela tava com a costela quebrada. Então ela tava com muita dor. E ela começou a se arrastar pra fora dessa caverna. É óbvio que demorou muito tempo pra ela conseguir fazer isso. Ela foi fazendo com muita calma. Mas o mais impressionante dessa história toda é que em nenhum momento ela perdeu a consciência. Ela tava consciente o tempo todo. E aí de alguma forma ela conseguiu sair dessa caverna e começou a ouvir os barulhos da rodovia que tinha ali perto. E aí ela conseguiu se encaminhar até essa rodovia. Lembrando que como ela tinha sido abusada, ela tava sem as roupas. Então qualquer pessoa que passasse naquela rodovia viu uma cena de filme de terror. Ela toda cheia de lama, de sangue, sem roupa. E de fato, o primeiro casal que passou de carro por ela acelerou na hora que ela pediu ajuda. E ela disse que nem culpa eles por terem feito isso. Porque talvez ela teria feito a mesma coisa. A pessoa fica assustada vendo uma cena dessa. Mas depois tava passando um casal que na verdade eles estavam em lua de mel. Eles tinham um errado caminho de onde eles deveriam ir. E estavam passando por essa rodovia pra tentar voltar pro caminho que eles precisavam. E aí quando eles viram a Mary, eles pararam imediatamente. Eles ajudaram muito ela. Eles já pegaram alguns tecidos, alguns panos pra enrolar em volta dela. E pra tentar ajudar ali pra estancar ainda mais os ferimentos. E levaram ela diretamente pro hospital. A única coisa que a Mary conseguia dizer pra esse casal quando eles encontraram ela. Foi que ela tinha sido abusada. Só isso. Quando ela chegou no hospital, obviamente que a polícia já tinha sido acionada. E a Mary conseguia lembrar de todos os detalhes do rosto daquele homem. Tão perfeitamente que o vizinho dele, na hora que viu a foto, identificou imediatamente esse cara. O nome dele era Lawrence Singleton. Apesar da cara dele de ser inocente e bonzinho, ele tinha um temperamento muito forte e era misógino. A segunda esposa dele tinha recentemente se divorciado dele. E o relacionamento dele com a filha era péssimo. Eles tinham brigado no início daquele ano e nunca mais tinham se falado. Apesar dele falar pra Mary que tinha uma filha mais ou menos da idade dela, como se ele fosse um bom pai. Além disso, ele tinha um histórico de abuso de álcool e também tinha sido condenado por contribuir com a delinquência de um jovem. Não sei exatamente o que era isso, mas ele tinha sido condenado. Durante a recuperação, os especialistas colocaram próteses nos braços da Mary. Ela ficou bem, ela se recuperou 100% apesar do trauma. E quando Singleton foi preso, ela testemunhou contra ele. O Singleton insistiu que a Mary era uma prostituta e que ele não tinha cometido o crime. Ele chamou ela de prostituta de 10 dólares por noite e insistiu que outra pessoa estava no carro naquela hora. E também disse que a Mary tinha ameaçado ele com falsas acusações. Apesar disso, apesar de tudo que ele estava falando, a Mary ainda levantou lá, apontou o braço pra ele, disse que ele era o agressor dela, independente do que ele estivesse falando. Eles tinham muitas provas contundentes contra ele e ele foi condenado por vários crimes. Mas ele só foi condenado por 14 anos de prisão. E isso é óbvio que indignou muita gente. Inclusive, quando a Mary estava saindo do tribunal, o Singleton disse pra ela que ele ia terminar esse trabalho, mesmo que levasse a vida toda dele. Então vocês imaginam a situação do seu agressor que fez algo bárbara com você, ser condenado a só 14 anos de prisão e quando você sai do tribunal, ele ainda te ameaça com algo do tipo. É óbvio que ela estava temendo pela vida dela. A Mary ficou apavorada. Em casa, ela tinha problemas com a família e ela se sentia isolada na escola que ela estava agora, que era própria pra pessoas que tinham alguma deficiência. Ela se mudou assim que ela se formou e ela se tornou super reservada sobre a vida dela e sobre qualquer coisa que ela estava fazendo. Ela viveu com medo por anos, ela se tornou anorexica, ela teve que fazer tratamento pra isso, ela teve vários problemas com relacionamentos e ela mudava de casa várias vezes também. Depois de cumprir só oito anos e quatro meses de cadeia, o Lawrence foi solto por ser um prisioneiro modelo. Teve muita comoção da mídia, todo mundo ficou indignado, mas ele ainda se declarava inocente e ele disse que ele não era o agressor da Mary e que também não era culpado pelo desmembramento dela. Algumas cidades da Califórnia se recusaram a receber ele. É óbvio e com razão, então eles isolavam ele pra fazer com que ele não tivesse esse direito a retornar à vida em sociedade. Ele acabou passando a liberdade condicional em um trailer que ficava em um terreno em San Quentin. Além disso, ele tinha toque de recolher e vigilância dos guardas que ficavam em volta dele. Enquanto isso, a Mary continuava escondida. O Lawrence se sentiu vítima do caso da Mary e decidiu processar ela. Vocês têm noção disso? Ele apresentou uma queixa contra a Mary, dizendo que ela tinha sequestrado ele pra fins de roubo. Mas esse processo nunca ganhou força, ainda bem, e os tribunais rejeitaram. E a Mary não era a única que tinha medo do Lawrence. A própria filha dele testemunhou depois, dizendo que ela tinha medo dele e se não tinha como a polícia deixar ele preso por mais tempo. Ela disse o seguinte. Perguntei ao pessoal da prisão da Califórnia o que poderia ser feito pra mantê-lo preso por mais tempo. E me disseram que não havia nada. Eles sugeriram que eu obtivesse uma ordem de restrição no momento de sua libertação. Desculpe, mas quero dizer isso com bastante sarcasmo. Eu lhe digo que ele é um perigo. Eu disse isso antes do primeiro crime. Mudei meu nome várias vezes e estou atravessando as fronteiras estaduais. E todos vocês sugerem somente um pedaço de papel que dirá a ele exatamente onde estou, qual é meu nome e pra não chegar perto de mim. E as preocupações da Deborah eram muito efetivas, porque ele cometeu outros crimes contra mulheres depois que ele foi solto. Ele voltou pro estado natal dele, que era a Flórida, e foi preso em 1990 por furto. Ele foi condenado a dois anos, mas de novo, ele só cumpriu uma fração da pena. Em 1997, depois da libertação, ele atraiu uma jovem prostituta pra casa dele, onde ele atacou ela. Ela era mãe de três filhos e foi esfaqueada diversas vezes no torso. Dessa vez, finalmente, ele foi condenado por assassinato e recebeu a pena de morte. Ele acabou morrendo em 2001 no Corredor da Morte por conta de um câncer, mas isso deixou muitas pessoas frustradas, porque eles imaginam que se ele tivesse sido condenado desde então a uma pena maior pelo que ele fez com a Mary, o assassinato dessa outra moça não teria acontecido. Mas uma coisa boa veio depois desse crime, que foi o projeto de lei único. Basicamente, impede a libertação antecipada de infratores que cometem crimes relacionados à tortura. A Mary, inclusive, testemunhou nesse segundo julgamento e apoiou o estado. Agora, a pena mínima pra esses crimes é de 25 anos. Hoje, a Mary tem 59 anos. Ela vive uma vida difícil e cheia de traumas, mas ela acabou tendo dois filhos. E hoje, ela trabalha fazendo próteses mais acessíveis pras pessoas. Então, ela trabalha com arte. Ela também é conhecida como uma mulher poderosa, pra dar esses exemplos. Mas, apesar disso tudo, ela prefere viver uma vida mais tranquila e ela não quer tanta atenção da mídia. Hoje, nas fotos dela, você vê uma pessoa bem sorridente, que pode ser que um dia consiga superar todos esses traumas, apesar das coisas horríveis que aconteceram com ela. E é um exemplo de superação, assim como a Alison bota. Bom, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tirado alguma coisa disso. Apesar dos horrores que ela passou, eu ainda acredito que é uma história maravilhosa e de uma mulher muito forte. Porque não é qualquer um que teria conseguido ter a força de vontade pra sobreviver a um ataque desses. Até a próxima!